E agora com vocês, o astro pop, Benedito Beckmann! Ele está tão acabado, só cabeça, barriga e vago Só cabeça, barriga e vago Ele está tão acabado, só cabeça, barriga e vago Só cabeça, barriga e vago Ele está tão acabado Nosso pobre muito lindo, e tão cedo se casou Ele tinha duas amantes, e sua vida arruinou Mas um certo dia, na cama se amava Ela chegou, outra em dor Foi aquela confusão Ele está tão acabado, só cabeça, barriga e vago Só cabeça, barriga e vago Só cabeça, barriga e vago Ele está tão acabado Ele está tão acabado